É, intervalo foi ótimo, não vou negando, foi muito bom. E agora vai ser muito bom também esse blog, porque a gente vai falar com a Cláudia Neto, que ontem teve uma noite de estreia, inclusive. Foi a estreia mesmo? Pô, minha amiga tá me dando isso aqui. É o seguinte, vocês estão vendo Cláudia Neto com pirulito de boca, sorridente, produzido pela Bente, muito bom. Vou fazer uma foto pro Instagram com essa boca. Olha só. Ô Cláudia, a estreia foi ontem, você e Nelson? É, na verdade a estreia foi sexta-feira, né? E ontem foi uma estreia assim, para críticos, convidados, né? E foi ótimo. Nossa, que luxo, hein? É bonito, né? Chiquérrimo. O autor é Flávio Marinho, né? É assim, foi baseado, claro, no grande sucesso do filme, se eu fosse você, uma mistura do um e do dois. Foi um fenômeno de bilheteria, né? Foi. É, acho que foi um dos nove melhores pessoas. Tony e Glorinha, né? Tony e Glorinha, que foram assistir, inclusive, abençoando a gente. Ah, que barato. Os fofos, maravilhosos. Então, assim, é claro que as pessoas já vão, quem gostou muito do filme, né? Vai assistir, talvez por conta do próprio filme, mas eu acho que de cara a gente estabelece que é uma outra linguagem. É teatro, é musical e tem músicas da Rita Lee, né? São vinte e duas pessoas em cima, vinte e dois atores, dez músicos ao vivo, uma grande produção. E o Flávio fez uma adaptação dos dois filmes para esse... Então, para esse é a peça. Então, os dois filmes. Para a peça, exatamente. Nelson, Nelson empagada. Pois é, Nelson Freitas. Você diga a ele que tem que vir aqui, tá? Mas é claro que ele vem. Ah, porque eu queria que viessem os dois e me falaram que ele falou que não. Não, que não, que vai ver que ele não podia. Fique arrasado. Imagina, ele vai ter o maior prazer de vir aqui. Fique arrasado. Fique arrasado. Um prazer muito grande estar com ele em cena, um trabalho, assim, de muita parceria, de generosidade, porque, afinal de contas, um faz o outro, né? Então, não é só eu fazer um homem ou ele fazer uma mulher. Eu tenho que fazer o homem que o Nelson faz e ele fazer a mulher que eu faço, né? Então, foi um trabalho, assim, exaustivo. Por mais que seja uma comédia, que a gente está ali para fazer rir, com as músicas alegres de Rita, deu muito trabalho. Eu nunca pensei que fosse tão difícil fazer um homem. Muito difícil. Deve ser muito difícil. Da mesma forma que fazer uma mulher, pra ele. Aliás, não sei o que é mais fácil. Acho que é mais fácil fazer uma mulher, né? Mas você pode cair no caricato também, de ficar só afetado, de fazer, entendeu? Entrar na caricatura, você tem que estar em essência da mulher. Então, a gente se observava muito. Eu me peguei no meu processo, observando, quando eu podia sair ou qualquer coisa, eu me via, assim, rodinha dos homens. É outra coisa, é outra linguagem, é outra visão. É outro tudo, é outro gesto, é outro papo, é outro olhar. É outro ser. É verdade, é isso. Como eles acham a gente complicada, e os homens... Eu acho complicado fazer um homem. Vocês olham pra nós e vão dizer, não, o homem é um bicho primário, muito simples, na hora que tem que fazer, é complicado. Comum, né? Talvez por isso. Tem que dizer, muitas vezes, né? É tão complexo que eu não consigo chegar lá. Não, mas é muito interessante, porque até o jeito de olhar as coisas, né? O mundo, a vida, de tudo diferente. É, mas assim, é engraçado que eu estudei pra fazer. Como eu estudei pra fazer de Woody Garland, como eu estudei, é um personagem, né? E maior ainda, é uma coisa completamente distante de mim. E como é que você estudou o homem, observando o homem? Observando o homem, conversando muito, com o Nelson, principalmente. O que você achou de comum, assim, nos homens? De comum entre os homens? Ou o que chamou mais atenção em você nos homens? Com esse olhar pra fazer um homem. É claro que todo mundo sabe o que os homens têm, não é isso que eu tô perguntando. Pra interpretar um homem, pra fazer o papel de um homem, é o gesto que é mais agressivo, é o tom que é mais decisivo. Claro que a gente busca o corpo. Claro que a gente busca em qualquer personagem o corpo. Quando eu descubro o andar de uma personagem, ela já tá ali, tá? Mas isso é forma. A forma faz parte também, mas existe uma essência. Cada ator trabalha de alguma forma, de dentro pra fora, ou de fora pra dentro, mas alcança, enfim, tudo, né? Pra esse personagem existir de verdade. Eu comecei a observar, até porque eu tinha que trocar com o Nelson as experiências, às vezes a gente trocava o personagem mesmo. Ele fazia o homem mesmo pra mim, eu a mulher, pra gente se ver como a gente faria isso. Por exemplo, nós entramos num lugar, nós mulheres, a gente vê tudo. Tudo. A gente sabe tudo. O homem na hora tá ali, direto. Não é? Eu tô errada ou não? Enfim, isso é um detalhe, pode não ser, né, generalizado isso. Mas existe uma coisa, a gente tem um radar aqui, que a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, o homem já é mais direto, numa série de coisas. O homem faz uma coisa de cada vez. O homem é melhor do que o homem. A gente faz várias, tanto é que todas nós lembramos de alguma mãe com o filho no colo mexendo numa panela. E nunca trocou. É. Ninguém queimou uma criança, porque tava com o filho no colo mexendo na panela, fazendo não sei o que, falando no telefone. Porque mulher faz mais coisas ao mesmo tempo que o homem. O homem é mais segmentado. não é nem desvalorizando, nem criticando. É assim. Somos diferentes. E peça uma coisa de cada vez, não peça as três juntas, porque confunde. E são mais simples. Eu concordo que são mais simples. É muito complexo isso na Vendal. É que é assim, entendeu? E também o homem simplifica um monte de coisa que a gente complica. Eles têm um olhar mais simples para um monte de coisa, mais simples para o bem, para a felicidade. E para o mal também. Para o mal também. Mas para a felicidade. Nós também. Que a gente não, a gente já faz logo um drama. Eu tenho uma cena mais dramática. Você não? Eu acho que eu sou mais dramática do que os homens. Tem uma cena que eu vejo, perdão, muito no consultório, de queixa de homem sobre mulher. Que as mulheres, ela começa a puxar aquilo que aconteceu há dois anos atrás. Os homens detestam isso. E a gente tem um inventário eterno, gravado a fogo, dentro da alma. E os homens detestam isso. Reclamam muito dessa coisa da gente ficar acumulando queixas antigas e ter a memória da queixa antiga. Os homens ficam mais ali no aqui e agora. Mas agora eu estou aqui que está reclamando. Porque há dois anos eu não te levei no baile. Estou aqui no baile com você. E a gente fica... Ah, mas naquele ano você não tinha feito o vestido rosa com laço, não sei o que. Exatamente. Aí vem uma choronura. É uma queixa que eu ainda lembro disso. A beleza. Eles falam, você ainda lembra disso? A beleza das relações é exatamente isso. Essas diferenças. E eu acho que esse... A gente consegue harmonizar isso e entender. E esse é o grande lance do filme e da peça. Exatamente. Porque é uma comédia, as pessoas vão rir muito. Mas no fundo é o quê? São encontros do homem e da mulher, perceber as diferenças, e conseguir conciliar isso, entender o outro com quem você se relaciona. Para viver um amor de verdade, né? Isso é fundamental no dia a dia também, para a pessoa poder se despojar e poder viver e poder pensar como o outro está pensando. Claro. E é legal. Eu, desde o início, desde o primeiro filme, que eu gostei muito, eu achei muito legal essa ideia. É, e é uma... que faz a minha mãe, minha querida amiga. Que papi, queridíssima. Eu quero um papi aqui também, para a mãe dela. Então chama, que ela vem correndo. Imagina uma coisa. O que o papi faz? A sua mãe? É a minha mamãe. É. Mamãe linda. A gente se diverte, minha companheira de camarim. Olha aqui, ó, Nelson. Só de olhar para ele. Pode ver. É, só de olhar para ele, a gente já ri, né? É um prazer trabalhar com ele. A gente aprendeu muito um com o outro, entendeu? Outra coisa que eu aprendi no homem é o andar, né? É porque não dá para eu andar aqui. A gente anda mais daqui para baixo. E aí eu aprendi não só olhando, mas com bailarinos lá, me ensinando, inclusive, enfim, que vocês andam muito assim, né? É com o peito. E tinha uma bailarina do elenco, a Vanessa, maravilhosa, que ela meio me ensinou, esse andar, que é porque sentada não dá para fazer. Mas tem um andar, assim, de peito de pombo, e ela ainda brincou, assim, quando eles veem uma mulher bonita, então estufa mais ainda. Ela é uma boa observadora. A mulher empina o bumbum e o homem empina o peito. É, e eu brinco um pouco com isso. Tem a cena do churrasco que até paquero. Ela, a própria Vanessa, que é engraçado isso. Ah, a gente se diverte horrores, entendeu? E a troca é muito legal. Dentro do gravador. Vou mostrar a foto. Olha, vou mostrar a Fafi. Vou mostrar a Fafi, querida. Ah, adoro. Mostra a Fafi, querida. Está linda com essa roupa, com esse cabelo, hein? Os irmãozinhos. Então, nós temos a supervisão... A gente tem uma cena, sim. Oi? Tem uma cena, sim, mas tem fotos ótimas também. Olha que maravilha. É ele sendo ela no banheiro dos homens. Que tem um momento maravilhoso, uma coreografia genial, do Alonso Barros, que é o nosso coreógrafo, nosso diretor. Que é o grande encenador, que também fez esse trabalho em Elis, agora, e dirigiu essa peça, o coreógrafo encenando isso, pegando essa direção, e supervisão e direção do Daniel Filho, que é o criador. Olha, que legal. É o nosso barco, né? É. O nosso diretor, o nosso coreógrafo. Muito bom. A gente tem a imagem da peça. Vamos ver? Oba. A gente iria reavindar o nosso grande sonho de conhecer a Toscana, coisa que já deveria ter sido realizada lá atrás, lá no salão de mel, e de novo, ele vem dizendo que não dá, que pintou uma campanha de novo, e que não dá, não dá mais prazo, não dá mais prazo. Helena, Helena, meu amor, são só seis meses. Eu só fosse você, eu aproveitava essa ocasião e me via livre, de uma vez por todas, desse careta, machista. Mamãe, papai também era careta e machista, você amava ele, por favor. Eu não estou acreditando que você está querendo comparar o seu pai, o seu pai, o seu pai, com o Cláudio. Tem um abismo entre os dois. Tudo bem, peraí, tudo bem. Será que se você levar um papo na mansa fera, vai lá, mostra pra ela quem é o dono da casa. Ai, Rubens, olha, eu vou tentar, mas eu não te prometo nada. Mulher tinha que vir com um manual de instrução. Vem cá, ô, rapaz. O que você faz da vida, ô, seu pedófilo de uma figa? A senhora já sabe, eu estudo botânica. Ah, que ótimo! E o jardineiro pedófilo acha que pode sustentar minha filha com isso. Mãe, eu não estou te reconhecendo. Peraí, eu acho que eu posso sustentar a Bia, sim, senhora. Aliás, eu nem preciso de dinheiro, meu pai é milionário. Milionário? milionário. Isso aí eu já sou o Claudio. E a filha confunde. Essa peça é engraçada, porque você não tem que fazer graça. As situações... Lua Blanco. Lua Blanco. Bruno Sigris faz o Alapinho. E essa oportunidade de você como mulher viver um momento como homem é muito interessante, porque é enriquecedor. Eu digo isso, porque eu já fui mulher, Letra. Hã? Já fui mulher, eu sei. é de outra vida. Eu fui mulher. não, eu fui mulher. Eu fui mulher no Carnaval de Pelotas. Ah, que maravilha. Isso é uma realização. Todo homem gosta de se vestir de mulher. Em Pelotas. Não, não em Pelotas. Você não foi mulher. Você não vestiu. Isso em qualquer carnaval do mundo inteiro, todo homem gosta. Agora, não sei por que que as mulheres, não tem mulher vestida de homem no Carnaval. Isso é um motivo de estudo. E você gostou da experiência? só para complementar o seguinte, eu fui princesa do bloco das almôndigas em Pelotas. Muito bem. Desfilei maravilhosa pela avenida e despertei o coração de um velho bêbado que se apaixonou por mim. Então, eu digo que não só já fui mulher, como fui uma mulher que despertou paixões. Deslumbrante. Desenvolviu isso, né? Você que é psicóloga, me dá uma força. Isso mesmo. Eu gosto.